Abertura Sou Afonso Capay, de Belo Horizonte, tenho 76 anos e, pasmem, eu já dei a volta ao mundo correndo. Correr simplesmente faz parte da rotina da minha vida. Acordar e contemplar o horizonte é parte do script, mas não é fator de decisão, pois qualquer que seja o tempo, é tempo de correr. Levantar de madrugada para correr não é nada agradável, mas o simples fato do levantar já se traduz na primeira vitória do dia. Eu sou um apaixonado por corridas e sempre tive o sonho de viver com saúde e deixar um bom legado de qualidade para as pessoas que me cercam. Uma herança de qualidade de vida. Convenhamos, né? Morrer cedo, com todos os recursos disponíveis a nosso favor, é pura sacanagem, né? Por isso eu corro. Essa história começou lá atrás, em 1977, quando eu comecei a receber alguns recados referentes à minha saúde. Te cuida, moço. Eu já era casado, trabalhava muito, estudava à noite e vivia estressado. Eu vivia a corrida dos ratos, trabalhava para levar dinheiro para casa, mas não enxergava o que acontecia do lado de fora da minha vida e nem enxergava a possibilidade de cuidar da minha saúde. E aos 33 anos de idade, eu estava perdendo saúde. Entendi o recado. Comecei a correr o que dependia apenas de mim e de mais ninguém. E a partir de dezembro de 1979, eu não parei mais. Correr me faz falta. Me alimenta. Me completa. Corrida simplesmente é o suplemento da minha vida. E olha que eu tive muitas intercorrências. Eu já fiz duas cirurgias, já quebrei os dois pés, já tive amnésia, já tive sutura no esôfago, gripes, resfriados e outras coisinhas mais. Mas nada disso foi importante para fazer com que eu desistisse de mim mesmo. Corro desde 1979. Mas não tinha o planejamento de quando estabeleci o projeto da linha do Equador em 2011. O objetivo era correr a distância correspondente à imaginária linha do Equador. Ou seja, 40 mil e 75 quilômetros. Sim, eu fui ousado, inclusive chamado de louco por alguns. Mas aprendi a não dar ouvido àquilo porque eu precisava ganhar o mundo correndo. Aquele projeto era a âncora da minha vida. Meus olhos brilhavam quando eu me via dentro dele. E fazendo as contas, desde o início até janeiro de 2011, eu constatei que já tinha corrido 24 mil e 400 quilômetros. Então, arregacei as mangas, convoquei músculos, corpo e mente e fui à luta. Aí corri maratona, tropecei, caí, tive câimbras, corri de cachorro, corri de dia, de noite, de madrugada, no asfalto, na chuva, na terra. Corri em lugares inseguros, lugares maravilhosos, em todos os estados do Brasil e mais 204 cidades. As metas estavam ali, olhando para mim e me empurrando para frente. Me cobrando aqueles objetivos diários. Sem elas, não há vento favorável. E sem vento favorável, não há como você saber onde quer chegar. Foco! Você aí de casa já pensou em dar a volta ao mundo sem sair do Brasil? Um corredor fez isso. Para conseguir o feito, ele atravessou todo o território nacional e passou por quase 200 cidades. Vamos ver. Ele passou pelos 27 estados do Brasil, mais de 190 cidades e inacreditáveis 40 mil quilômetros, percorridos, sabe como? Assim, correndo. Nessa segunda arrancada, todos os meus esforços estavam concentrados na disciplina, meta, monitoramento e força de acelera. Mas foi no dia 15 de novembro de 2018 que levei para Macapá um grupo de 25 pessoas, entre família e amigos. E ali, juntamente com os corredores do próprio Macapá, em torno de 100 atletas, a gente correu os últimos 21 quilômetros da meta. E terminamos essa meia-maratona em pleno obelisco que divide o mundo em dois hemisférios, norte e sul. Nenhum atleta corria ali com a intenção de pódio, mas sim para disputar comigo um dos momentos mais importantes e emocionantes da minha vida. Com a cereja do bolo, os meus netos correndo comigo os últimos metros. Eu completei esses 40 mil e 75 quilômetros com muito suor, mas muita emoção. E foi ali, aos 74 anos, que eu me senti potente e uno para fazer jus à vida que Deus me deu. Eu dei a volta ao mundo correndo. Completar essa meta inusitada me assinou que se eu não fizer por mim, ninguém fará. Correr para mim não é tudo, mas sim parte de um todo. É desfrutar da graça de Deus que me contempla com bênção e saúde. Se eu não me mudar, nada muda. Mas eu me mudando, eu consigo também plantar essa semente do bom cultivo da vida e outras vidas. Esse é o meu legado. E aí E aí E aí